O projeto Nado Livre oferece a prática de natação por meio do uso livre das piscinas do Centro Olímpico para estudantes, servidores e quem tem vínculo ativo com a UNB. A atividade é ofertada segunda, quarta e sexta de meio-dia às três horas da tarde e terça e quinta de meio-dia às duas horas da tarde, sempre com monitoramento por segurança salva-vidas. As inscrições já estão abertas e podem ser efetuadas pela Secretaria do Centro Olímpico, mas é necessário já saber nadar para participar. Este é mais um Informe UNB e fique ligado na nossa programação.